Fala galerinha! E aí galera, sumiu os dias aí, tô de volta, tava viajando um pouquinho de férias Vim falar com vocês aqui um pouquinho hoje, ó, mostrando a bruxa aqui pra vocês, a bruxa velha Essa matriz aqui de 3,6 kg O assunto é o seguinte galera, quando encostar o galo ou a galinha, né, pra questão de fazer a muda, né A muda de pena, agora a gente sabe que agora começa a época da muda, né, já começou em algumas regiões Algumas estão mais atrasadas um pouco, aqui no caso, como é bem frio aqui, já começou a muda, né Então galera, ela começou a soltar algumas penas, já começou a cair algumas penas Mas ela tava no cruzo, com ferroado, né, se vocês observarem no canal aí Há uns vídeos atrás aí, eu fiz o vídeo dos dois aí no cruzamento que a gente fez Os ovos dela já estão na chocadeira, ela começou a entrar no choco agora, parou de botar E tá caindo bastante pena, então assim, agora é o momento certo, né Pra gente tá encostando essa matriz aí, gente, ó, olha que espetáculo Muita genética Já mostrei os filhos dela, né, questão de peso, que a gente tá acompanhando o desenvolvimento deles E... então vamos lá, é o que eu comecei a falar, não terminei, é a questão da muda de pena Começou caipena, parou de botar, gente, não fica forçando, tá Porque a muda de pena, na verdade, não, a gente fala muda de pena, mas ela não é só pra mudar a pena, né É... tem muita coisa no organismo do animal Principalmente no sistema reprodutivo dele que muda essa época Então é bom a gente deixar, dar uma revigorada, né, no organismo dele Então é bom encostar tanto o galo quanto a galinha nessa época Continuar o trato Igual a gente sempre trata o ano todo, não encostar o animal e deixar de lado, tá, gente Igual eu vim falando nos vídeos atrás aí Essa época agora é uma época que eles precisam de mais atenção, né Mais vitaminas Então, é... seria isso aí, galera Encostar os bichinhos só pra não deixar ficar cruzando o tempo todo Mas... vitamina, deixar o solzinho no passeador é importante Um banhozinho a gente tem que fazer, entendeu Olhar muito pra não deixar ela piolho, principalmente nessa época E é isso aí, vamos encostar ela agora aí E daqui uns meses aí a gente começa a fazer os cruzamentos dela de novo É bom que já vai tendo um... um resultado dos cruzamentos que a gente fez aí pra trás Dos filhos dela, né Ver o que que vai dar Que eu acredito que vai dar coisa boa Né, bruxola? Beleza, galera? Vamos encostar a bichinha aqui então, dar uma vitamina pra ela Fazer o nosso procedimento aqui que a gente faz sempre, que é o banho, né E vamos encostar e deixar ela quietinha aí, beleza? Quando ela terminar a muda, a gente vem de volta com outro vídeo com ela E mostrando que reprodutor que a gente vai escolher o ano que vem aí pra cruzar com ela de novo Valeu, galera, um abraço Quem gostou, dá um like aí Se inscreve no canal aí pra gente ficar sempre mais forte Inscreva-se 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 Inscreva-se